Olá! No Brasil, às vezes a gente vê uma bola de neve da ignorância. A ignorância vai chamando ignorância de todos os lados políticos. É incrível, eu estava conversando com uma jovem, uma jovem travesti, e ela estava falando o quanto o livro, a Bíblia, enquanto livro, desgraçou a vida dela. Aí eu interrompi, falei, querida, é o seguinte, não é a Bíblia que desgraçou a sua vida, é a leitura de pessoas que não sabem, não tem formação para ler a Bíblia que desgraçou a sua vida. Quem fala contra gays, travestis, quem se insurge contra a minoria LGBT, não é a Bíblia. São leitores que não têm formação para ler a Bíblia. E você falando isso, significa que você também não está com formação para ler ou não leu. Então, aí mostrei para ela a nota de rodapé da Bíblia Católica, que diz, logo no início, no Gênesis, diz, olha, não leia isso como um tratado científico. Então, portanto, leia isso dentro da tradição oral, dentro da tradição das alegorias, dentro do mundo antigo, que fala de maneira poética. A tradição oral é uma maneira poética de conversa. Então, são alegorias. Jesus segue também esta mesma linha do Velho Testamento ao falar por parábolas, embora parábolas não sejam propriamente as alegorias do Velho Testamento. E é justamente por conta disso que nós, modernos, criamos uma ciência para fazer a interpretação dos textos antigos, que é a chamada hermenêutica. Hermenêutica justamente serve para isso. E há uma metodologia enorme, há um estudo enorme. E é por isso que, para fazer esse tipo de trabalho, se faz um curso de filosofia, se faz um curso de línguas, se faz um curso de história, para poder entrar. Não é um. Agora, veja. Veja só como a ignorância se chama ignorância. O que faz com que essa moça se porte assim, de maneira ignorante? Porque ela está reagindo a uma outra ignorância. Quer dizer, qual a ignorância? A dos evangélicos. Não estou dizendo que padre católico não é ignorante. Estou dizendo que os evangélicos têm obrigação a ler a Bíblia literalmente. Então, isso já é uma ignorância. Porque não é entender de onde veio o texto bíblico. Não é achar que o texto bíblico é um texto escrito hoje. E não precisa de nenhum estudo para fazer isso. Não é qualquer estudo. Então, é interessante que esta bola de neve cresça e vá gerando o preconceito de dois lados, de todos os lados. Então, você vê, hoje no Brasil, há uma parcela enorme de pessoas que não suportam ninguém da área da LGBT. E isso não é uma questão de... Ah, isso é um preconceito banal. Não, não. Isso é um preconceito grave. Porque morre alguém do âmbito do campo LGBT, uma pessoa por dia morre. Mas não morre por ser ser humano. Morre por ser do âmbito desta minoria. Por ser gay, por ser travesti. Morre. É assassinado por esta característica. E 70% dos homens, 70% dos homens que não toleram o travesti, o gay e congêneres, 70% das pessoas são evangélicas. Então, vem de uma leitura errada da Bíblia, vem do campo do emburrecimento, e gera na comunidade LGBT um outro emburrecimento, que é uma indisposição com a cultura bíblica. Então, não é uma questão de religião mais. É uma questão de ensino fundamental. É uma questão de fazer com que o Brasil tenha um ensino público que coloque as pessoas à par da cultura. Então, ler a Bíblia é como ler um dos pilares da nossa cultura. O primeiro pilar é a cultura grega. Via de Odisseia. O outro pilar é a cultura judaico-cristã. Então, você tem que ler a Bíblia. O imaginário popular, nossa mentalidade, está montada em cima desses textos. Então, estudar isto, não é estudar isto com um pastor analfabeto, com um cara que monta uma igreja no fundo do quintal. Estudar isto é ir para a universidade para poder estudar isto. Não é ficar seguindo gente na internet que não conseguiu nem mesmo tirar o terceiro ano primário, como é o caso daquele maluco lá, o tal do Olavo de Carvalho. Não é isso. É estudar mesmo. É ir para a universidade para estudar. E a população LGBT deve fazer isso. Não deve criar preconceito contra os textos clássicos. Deve estudar também. E deve trazer a comunidade evangélica para a conversação, porque há muitos jovens evangélicos que não são burros. Eles vão ficando burros dentro da doutrinação evangélica. E católicos também podem fazer isso. Ideologia, de um modo geral, emburrece. Ideologia, de um modo geral, emburrece. Então, para isso, é preciso a gente se policiar. Falar, não, espera aí, calma aí. Por que eu estou acreditando em uma coisa dessa? Por que eu não me pergunto sobre isso? Por que eu não estudo sobre isso? Por que eu não vou procurar professores e cientistas, expertos que investigam esses textos para que eu possa acompanhar esses estudos? Por que eu não vou fazer um curso de hermenêutica em uma faculdade de filosofia? E assim por diante. Eu estou chamando o Brasil para sair desta luta de emburrecimento, desta luta de barbárie, de grupos que se odeiam. Mas aí você vai olhar de um lado ou de outro e você só tem burrice dos dois lados. Aí não pode. Aí não tem um país que aguente. Isso vai para uma anomia social daqui a pouco. É isso, gente.